Morreu a terceira vítima de um acidente registrado na BR-116 em Santa Bárbara do Leste. Relembrando aqui o caso, foi uma batida entre dois carros, entre eles um veículo de luxo. A gente repercutiu esse caso aqui no Balanço Geral. O Ronerson tem atualização para as gente sobre esse acidente. Por favor, Ronerson, boa tarde, meu amigo. Nico, muito boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A gente traz, infelizmente, essa triste atualização desse acidente acontecido no último domingo na BR-116, entre as cidades de Santa Bárbara do Leste e Manhoaçu. Dorian Florencia Fialho Rodrigues, de 23 anos, morreu na noite desta quarta-feira no hospital. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Dorian era estudante do quarto período, Nico, do curso de Medicina Veterinária da Univale, a Universidade Vale do Rio Doce, Guerra Natural, do município de São Pedro do Havaí, distrito de Manhoaçu. As outras vítimas, Nico, que nós já trouxemos aqui no Balanço Geral, a gente vai relembrar aqui, são Iracema Sampaio Valentim Vieira, de 48 anos, que morreu no hospital, e Ronaldo Gonçalves Pereira, de 38, que morreu no dia do acidente preso às ferragens. Esse acidente, Nico, causou uma comoção muito grande entre as famílias das vítimas. E a Univale, a Universidade Vale do Rio Doce, ela se manifestou nas redes sociais como uma nota de pesar em decorrência da morte dessa estudante, dessa jovem estudante, mais uma vida que se foi precocemente. A gente deixa aqui também as nossas condolências às famílias, tanto da Dorian, da Iracema e também do Ronaldo. Nico, eu volto com você. Obrigado, Rony, eu só registro aí o nosso sentimento também de pesar, né, todos os familiares e colegas de curso aí, né, da jovem, né, você tão jovem, né, rapaz, sonhando, né, vale a mesma coisa que eu falei há pouco aqui do acidente aéreo, né, com a ultramédica, essa aí seria da área de medicina veterinária, né, cuidar de animais, né, que tristeza. As nossas estradas deixam traumas e deixam lacunas, né, entre as famílias aí. Quanta tragédia a gente tem falado aqui. Meu Deus. Obrigado, viu, Rony? Obrigado, depois você volta aqui no BG.